Chegou a hora da gente rodar a nossa série Hashtag Inclusão, que está fazendo muito sucesso em toda a nossa região. Hoje nós vamos mostrar a importância das redes de apoio para as pessoas com deficiência. Pode rodar! O Instituto Lucimontoro em São José do Rio Preto prima pela interdisciplinariedade. O que é isso? São vários profissionais de reabilitação que trabalham simultaneamente com metas estabelecidas que são de forma individual para cada paciente com deficiência. Nós atendemos pessoas com sequelas de acidentes automobilísticos, crianças com paralisia cerebral, crianças com sequelas pós-cirurgia cardíaca infantil, cirurgias ortopédicas, crianças com sequelas de meningite e também sequelas de acidente vascular cerebral, traumatismo crânio-encefálico e também coisas que são simples, mas que também incomodam muito, como fibromialgia e dores incapacitantes, sejam da coluna ou não. Começamos esse ano com uma outra modalidade, que é a modalidade de reabilitação em oncologia. Hoje em dia, o paciente oncológico sobrevive, graças a Deus, muito bem, e ele tem algumas sequelas motoras ou psicológicas que também são passíveis de reabilitação. Temos também um grupo grande que foi da pandemia, então a Covid também deixou sequelas e que também foram tratadas de forma multidisciplinar. Nosso maior objetivo é proporcionar aos pacientes o acesso às políticas públicas pertinentes a cada necessidade, realizar os devidos encaminhamentos para a rede, acompanhar esses encaminhamentos numa perspectiva de uma inclusão efetiva, dar um suporte para a equipe também, atendimentos externos, e a nossa preocupação maior seria também um término do programa de reabilitação. Como esse paciente vai manter esses atendimentos, como eu vou integrá-lo na sociedade, usufruindo o que os municípios têm para oferecer, uma construção desses serviços também em cada município com a nossa parceria. Nós acompanhamos essas pessoas que chegam aqui desde o início da triagem, para a gente ver como estão esses aspectos dele em relação ao mundo, como estão os aspectos emocionais dele, porque a gente precisa pensar que uma deficiência, quando a pessoa se torna, é um impacto na vida que provoca uma ruptura em todos os sentidos, inclusive emocional. Então muitas vezes o papel, muitas vezes a gente tem que buscar alternativas para estar no mercado de trabalho, Então o nosso atendimento é no sentido de trabalhar essas pessoas em relação a elas reverem o que aconteceu e, consequentemente, rever a questão da autoimagem, como que está esse corpo e as possibilidades que eu tenho dele, e de me inserir na vida buscando alternativas que visem uma condição digna, que tenha qualidade de vida. Bom, a terapia ocupacional, ela trabalha o indivíduo numa visão biopsicossocial. Então o nosso objetivo é, além de trabalhar a funcionalidade do paciente, é incluir ele na sociedade. Então dentro do Instituto a gente tem a possibilidade de trabalhar a inclusão no seu modo geral. Então a gente trabalha a parte de inclusão social, a parte da inclusão digital, a parte da inclusão escolar, Então nós temos essa possibilidade de atender esse paciente como um todo. Não só através das atividades aqui dentro do Instituto, que visam a funcionalidade deste paciente, mas também a área externa, porque nós temos a possibilidade de fazer visita escolar, visita domiciliar, para que esse paciente seja reinserido na sociedade, de uma forma que ele seja contemplado totalmente na parte de reabilitação. O nosso papel como fisioterapeuta é muito importante dentro da reabilitação, tem um papel fundamental. O paciente ele chega para a gente com uma lesão, então o papel do fisioterapeuta é trabalhar a funcionalidade desse paciente, reabilitar a parte motora dele e devolver para ele essa funcionalidade. Então a reabilitação está muito voltada na funcionalidade, essa independência funcional para o paciente, promover essa independência funcional para o paciente. e mostrar para ele que ele é capaz e, mediante as circunstâncias, e reinserir ele no meio social, no meio de trabalho, no convívio social, no convívio de trabalho. É muito diversificado, a reabilitação, a fisioterapia em si, nós trabalhamos, o paciente vai chegar para a gente, a gente vai fazer uma avaliação com esse paciente, vai ver a demanda dele e a partir disso a gente vai usar os recursos que nós temos. No ginásio da fisioterapia nós temos tantos recursos analgésicos, que a gente usa de eletroterapia, como a própria sinesioterapia, que é a terapia do movimento com os exercícios, e aí nós lançamos mãos dos equipamentos, né, para fortalecer esse paciente, e também a parte esportiva, que o condicionamento físico também faz muito isso, né, o trabalho com ping-pong, outras atividades que são desenvolvidas. Muito bem, essa daí é a nossa série Hashtag Inclusão. A semana que vem nós vamos falar sobre a deficiência auditiva, tá bom? Para continuar a nossa série.